Olá, meu nome é Ângela Lianate e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro fantástico chamado Lavor Arcaica e quem escreve esse livro é Raduan Nassar. Aliás, Raduan Nassar tem uma obra muito compacta e de grande peso para a literatura de língua portuguesa. Esse livro é publicado em 1975. O livro, O Copo de Cólera, que é uma novela, ele só vai aparecer, ele foi escrito em 1970, mas ele só aparece em 1978 e em 1997 aparecem alguns contos dele da década de 60 e da década de 70. Ou seja, Raduan escreve e guarda. Então é bem provável que a gente seja surpreendido por alguma obra dele aí guardada por esse tempo todo. Esse livro é muito genial e eu vou conversar com vocês sobre, tentando não dar o spoiler, não sei se vocês já leram, mas vale muito a pena. Lavor Arcaica, esse livro aqui não foi exatamente a edição que eu li. Essa aqui é a 33ª edição e foi revisada, a 33ª impressão e a 3ª edição revisada pelo autor, se eu não me engano, exatamente. Então assim, é um livro que vendeu muito e o primeiro exemplar que eu tive, eu dei de presente para o Yuri, porque eu achava que isso tinha que constar na biblioteca dele, nem sei se ele já leu. Mas eu também quis, e esse livro aqui eu não me desfaço dele, tal a importância que eu vejo. Então assim, o que nós temos aqui? A história de uma família patriarcal, de origem libanesa, um pai, uma mãe e sete filhos. O pai extremamente opressor e a mãe amorosa mais submissa a esse pai. E dos sete filhos, André é aquele filho que tenta se desgarrar daquela imposição de uma ética e de uma moral bastante opressora, bastante forte, bastante hermética. E ele tenta fugir disso tudo para viver as suas próprias aspirações, tentar viver, tentar encontrar a sua identidade. E aí ele foge disso, mas ele é resgatado pelo seu irmão Pedro, em uma pensão onde ele está vivendo. E durante esse primeiro capítulo, porque são somente dois, então tem esse primeiro capítulo, da fuga do André e do encontro dos irmãos, e o segundo que é o retorno de André. Bom, é um livro bastante subjetivo, com o que a gente chama Fluxo de Consciência. O que é o Fluxo de Consciência? Ele vai tocando direto, ele não tem ponto, mas quem já lê Saramago, se adequa muito bem a esse tipo de literatura, onde você não tem ponto, que aquilo vai, 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 e a pessoa vai dizendo tudo aquilo que vem à cabeça, tudo aquilo que ela pensa, como se fosse num único sopro. Um sopro contínuo, mas não é um sopro uniforme. É um sopro, por vezes, bastante intenso, e por vezes ele arrefece, intenso e arrefece, mas ele é contínuo. Bom, é muito subjetivo, muito subjetivo, a começar pelo título. O que é o lavoura arcaica? O lavoura é onde se cultiva, e a cultura, ela tem também esse viés, aquilo que você cultiva, aquilo que você planta, aquilo que você colhe, e a cultura no sentido de que você perpetua esses comportamentos, esses pensamentos e essa moral. E arcaica que vem do antigo. Então, tudo que o André quer é fugir dessa opressão do patriarcado. Essa família, o pai faz questão de que seus valores morais permaneçam e continuem, e o que a gente pode perceber é que, de uma certa forma, os filhos, eles não se adequam a isso. E cada um, a sua maneira, reage a essa opressão paterna, a essa pressão do patriarcado. Quando os filhos se sentam à mesa, e existe o diálogo sobre isso, é que a gente pode perceber essa necessidade da continuidade, e como que cada um deles responde a isso à sua maneira, tentando a sua própria identidade e essa quebra de regras. Eu não vou dar o spoiler do livro e nem para onde o livro caminha, mas é um final bastante previsível, bastante intuitivo, se você mergulhar nessa leitura. Não é absolutamente uma leitura fácil, não é. E é muito bom que você leia com o tempo, é muito bom que você releia, é muito bom que você volte ao capítulo anterior, é muito bom que você deguste as palavras, porque a forma narrativa, a forma como ele escreve, é sensacional. Isso aqui é pura, não vou dizer que é uma pura poesia sobre o trágico, mas a forma como ele coloca o cenário, como a gente consegue entender esse cenário todo, é de uma maneira, assim, vai ser muito pessoal. Cada pessoa que fizer uma leitura desse livro vai ter uma experiência diferente. Não há como você repetir essa experiência, nem mesmo se você fizer duas leituras dessa história. A cada leitura, você vai ter uma experiência que vai ser única. Bom, e ainda mais se você conseguir ler em determinadas épocas da sua vida, espaçar bastante, mais rico vai ser. Porque é óbvio que toda leitura depende muito da experiência do leitor, e quanto mais você amadurece sobre os fatos, sobre os eventos da vida, mas você consegue refletir sobre tudo isso aqui que acontece nessa obra singular. A Raduana Sá conseguiu que esse livro virasse um filme que eu não assisti. Eu sei que foi feito com o Celton Mello, e tem um elenco aí bem bacana, mas eu também sou daquelas pessoas assim, se eu vejo o filme e não leio o livro, se eu leio o livro e não vejo o filme, já contei isso aqui pra vocês. Por quê? Porque eu acho que nenhum diretor ganha na minha cabeça. Então eu gosto de imaginar os personagens, eu gosto de construir os personagens na minha imaginação, eu me divirto muito com isso. Isso faz parte da minha leitura. Então, qual o rosto que o personagem vai ter, os trejeitos que ele tem. Então, eu imagino o André, eu me identifico assim com ele, no sentido de quebrar as ordens, quebrar esse mando paterno, e quebrar com as regras, e tentar construir um novo, e refletir sobre sua vida, sobre sua subjetividade, sobre a sua identidade, qual seria a sua identidade. E é muito interessante que o que acontece aqui, nessa novela extremamente trágica, é, nós sabemos que existe a questão do incesto. Isso não é nenhuma novidade, porque todo mundo sabe que acontece isso aqui. Mas, que também remete ao título da novela arcaica, porque é uma cultura antiga, a do incesto. Inclusive, no sertão do Brasil ainda acontece isso, principalmente quando há o coronelismo, os pais se acham propriedade, acham que as filhas são propriedades, e eles precisam ser o primeiro homem. Então, assim, o incesto, ele também é muito antigo, ele não é dos nossos disso, não é uma discussão atual. Isso é uma discussão muito antiga. E eu, particularmente, acredito que se não fosse pela religião, o incesto teria exterminado a humanidade pelo cruzamento dos seus próximos. É uma teoria, não estou dizendo que está certa, que está errada, mas eu estou colocando aqui para vocês, assim, sem medo de ser pichada, porque as teorias existem, elas estão aí para serem conversadas. Particularmente, é o que eu acho. Eu acho que, nesse aspecto, a religião salvou o extermínio por inibir o incesto. Nenhuma religião permite o incesto. Então, eu acho que esse código moral, que basicamente os nossos valores, os nossos códigos, eles vêm de uma cultura espiritual, de uma cultura religiosa, e aí eu acho que a humanidade foi salva por isso também. Bom, então, o Radu Anassá, que é um menino do interior, de Pindorama, interior de São Paulo, adolescente, ele vai para a capital, vai estudar, ele faz filosofia, ele faz o curso de direito. Então, isso aqui, são várias, essa literatura que ele produz, essa em especial, são várias camadas. Você pode ler apenas como fluxo de consciência. Mas você pode ler analisando a métrica, a narrativa, a forma de usar as palavras, como que ele trabalha, como ele é um paganine semântico, que ele joga as palavras assim para cima, e elas caem no lugar certo. Eu acho essa metáfora a coisa mais linda. E é exatamente isso que ele faz. Nesse livro aqui, fica muito perfeito. Mas você pode ler também a luz da psicanálise, você pode ler a luz do direito, você pode ler a luz da sociologia. Então, você pode integrar saberes nessa obra. Por isso que faz, todas essas integrações, faz essa obra uma leitura essencial e muitíssimo rica. Além de forçar muito a barra para que a sua interpretação seja aguçada, para que você possa exercitar essa habilidade de interpretar o léxico, como ele é colocado, com a semântica. Então, isso aqui é muitíssimo rico. Lavor Arcaica é um dos livros mais ricos que eu já li. Então, gente, por hoje é só. Eu gostaria muito que você comentasse comigo se você já leu esse livro e caso tenha lido o que você achou, se você gostou, se não gostou. Enfim, comenta comigo. Tá ok? Então, por hoje é só. Gente, um beijo. Tchau. Tchau.